Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. A sessão de hoje aqui no Supremo começou com um julgamento envolvendo o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Ele que está preso desde outubro deste ano, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. A defesa do senador solicitou ao STF um pedido de liminar para suspender os efeitos da condenação, enquanto outra ação não é julgada. Uma ação que pede a revisão criminal do processo que condenou o senador Assir Gurgax. Mas por maioria no Supremo, os ministros decidiram não conceder o recurso. E como você falou, Pedro, os ministros hoje repercutiram aqui no Supremo essa aprovação no Senado ontem do reajuste nos salários dos magistrados. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, agradeceu aos senadores pela votação e disse que agora caberá a ele colocar em julgamento aqui no Supremo o auxílio moradia que é recebido pelos ministros. O ministro Marco Aurélio Mello também falou sobre o assunto. Ele disse que a aprovação veio em um momento inoportuno para o país, mas defendeu o reajuste, dizendo que ele repõe as perdas inflacionárias nos salários dos magistrados nos últimos anos. O ministro Celso de Mello também falou rapidamente sobre esse assunto quando chegava para a sessão de hoje. No início da manhã de hoje, a Polícia Federal esteve em endereços da Barra da Tijuca e na Assembleia Legislativa do Rio para cumprir mandados de prisão. Segundo a investigação, os suspeitos são acusados de receber propina. A gente percebe que há um feudo dentro do Rio de Janeiro e que esses políticos se valem da sua força política para viabilizar os projetos de poder de cada qual. E isso como forma de garantir os interesses da organização criminosa, muitas das vezes transformado em apoio a projetos do governo, iniciativas que possam criar embaraço ao governo, como por exemplo a CPI última que se tentou fazer em torno da FETranspor. Enfim, a gente identificou diversos movimentos praticados ao longo da atividade parlamentar que se traduziram nessa contrapartida para o aproveitamento desses cargos. O procurador Carlos Aguiar diz que o pagamento era realizado de várias formas. Na época do governo do Sérgio Cabral, os pagamentos eram feitos em locais variados. Mas doleiros eram contratados e cada qual lançava a mão da sua estrutura própria para fazer com que o dinheiro chegasse até os agentes corrompidos. Então, houve pagamento, entrega de recursos dentro da LERJ, em escritórios privados, em residência. Foi uma dinâmica muito flexível, até pela reinteração desses pagamentos. Segundo o deputado Paulo Ramos, do PDT, é preciso verificar as acusações. O anúncio do fim do Ministério do Trabalho por Jair Bolsonaro mobilizou os servidores na tarde desta quinta-feira. Em um ato simbólico, eles abraçaram o prédio onde está sediada a pasta em Brasília. Perce! 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 Para os parlamentares de oposição, a ação já era esperada, como um favor devido pelo próximo presidente, aos empresários que estiveram ao lado dele na campanha, como cabos eleitorais. Eles querem, assim como no meio ambiente, querem enfraquecer totalmente os controles ambientais e os órgãos como a Fundação Chico Mendes, como o Ibama, também tudo que tem a ver com o trabalhador e que é imprescindível para equilibrar pelo menos a relação capital e trabalho, esse governo quer acabar. É o governo do retrocesso do século XIX. Daqui a pouco eles vão querer proclamar a escravidão de novo. Informações de bastidores do Grupo de Transição Governamental dão conta de como será o fatiamento do atual ministério. A pasta de emprego deve ir para o novo Ministério da Família e Desenvolvimento Social, que tem o senador Magno Malta cotado para assumir. O FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, passará a ser administrado pelo Superministério da Economia de Paulo Guedes e a fiscalização trabalhista será transferida para a Justiça, sob o comando de Sérgio Moro. O novo sistema deve enfraquecer ainda mais os sindicatos. Há um risco da desregulamentação extrema. Então, nós temos uma enorme incerteza sobre como ficará o processo de regulação da estrutura sindical a partir da extinção do Ministério do Trabalho. Segundo trabalhadores e parlamentares, o fim do Ministério do Trabalho é o pontapé inicial para a extinção do Tribunal Superior do Trabalho e de entidades parceiras responsáveis por dados e pesquisas relacionadas à área, como o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br